Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Anne e hoje eu trouxe essa receita maravilhosa de molho de tomate caseiro para você fazer aí na sua casa, sem nenhum conservante. É isso mesmo pessoal, então agora sem mais delongas, vamos para a receita. E aqui pessoal eu tenho 12 tomates bem maduros, tá? Que com a ponta da faca eu já tirei aqui, né? A pontinha aqui de cima, de todos, tá vendo? Tem também folhas de manjericão, que dá um gosto maravilhoso no molho, gente, eu acho essencial, tá? Manjericão é essencial no molho, para mim. Sal, quantidade a gosto, tá? Você vai provando o molho, né? No decorrer aí do cozimento, para ver a quantidade que você vai colocar, é a gosto. Aqui eu tenho meia cebola e três dentes de alhos, que eu triturei bem, ó, como vocês podem ver, né? Você pode amassar também. Eu tenho pimenta do reino, tá? Que eu vou moer na hora. Pode ser aquela em pó, tá? Se você tiver aí. Também não precisa, se você não quiser. E azeite. Então esses são os ingredientes que eu vou utilizar para fazer esse molho caseiro, delicioso, muito simples, rápido, fácil e o melhor de tudo, gente. Saudável, né? Sem nenhum conservante. Então vamos lá. Gente, eu vou começar aqui cortando os tomates, tá? Vou cortar ele em quatro pedaços. Muito fácil, gente. E vou, assim, eu vou fazer isso com todo o tomate, tá? E depois a gente vai para o próximo passo. Você pode também fazer com menos tomate, se você quiser, tá, pessoal? Pode fazer com mais e com menos. Então eu vou cortar aqui os tomates e quando tiver tudo cortado eu volto com vocês. E depois de cortar o tomate, pessoal, a gente vai bater no liquidificador, tá? Eu vou colocar aqui primeiro uma quantidade que eu acho que vai bater legal aqui, né? Sem forçar muito o liquidificador. Isso aí varia, né? Muito da potência do seu liquidificador. Pessoal, eu já bati todo o tomate, olha como vocês podem ver aí, né? E agora é só a gente seguir para o próximo passo. Numa panela grande, pessoal, como eu tenho, como eu coloquei, né? Eu bati bastante tomate, então eu vou usar uma panela grande. Eu vou colocar o azeite, aproximadamente umas duas colheres de sopa, tá? E agora eu vou colocar também a cebola e o alho. E vou refogar muito bem. Já refoguei aqui muito bem a cebola e o alho, pessoal, e agora eu vou colocar um pouco de pimenta do reino. Quantidade a gosto, tá? E em seguida eu vou colocar o nosso molho que está aqui no liquidificador. Aí a gente vai mexer, pessoal, né? Para misturar o alho e a cebola. E agora a gente vai colocar o sal, colocar um pouco de sal, tá? Não vou colocar tudo. Como eu falei para vocês, né? Depois, quando estiver fervendo, vocês vão, vai provando para ver, né? Se vai ser necessário colocar mais ou não, quantidade a gosto. E pronto, pessoal. Aqui a gente vai deixar ele apurar, vai deixar cozinhar, ferver e apurar muito bem, tá? Ao longo do vídeo eu vou mostrando para vocês aí o ponto ideal, tá bom? Pessoal, eu coloquei manjericão na hora de bater, né? Como vocês viram lá na hora que eu estava batendo, eu já coloquei algumas folhinhas de manjericão, mas eu vou colocar mais um pouquinho. Eu coloquei quatro folhinhas aqui para cozinhar junto, tá bom? É opcional, não precisa se você não quiser colocar. Pessoal, o molho já começou a ferver. Olha que lindo que já está, gente. Bem vermelhinho. E o cheiro está maravilhoso, está aqui na casa inteira. Ele começou a ferver e agora é só a gente esperar e deixar ele apurar muito bem, tá? Então, assim que estiver no ponto, eu volto aqui para mostrar para vocês, tá bom, gente? Então, até já. Fica aí no vídeo, tá bom? Pessoal, aí o molho já chegou no ponto que eu gosto. Como vocês podem ver, ele diminuiu bastante, né? Depois que apura, diminui o volume. Olha só, esse é o ponto que eu gosto. Ó. Vou colocar aqui para vocês verem, né? Ele caindo aqui da colher. Tá prontinho. Pessoal, então, eu coloquei o molho aqui nessa vasilha. Ele rendeu um pouquinho mais de um litro, tá, pessoal? Então, 12 tomates rendeu um pouco mais de um litro, tá? Então, aqui você pode usar para a receita que você quiser. Pode colocar carne moída para fazer o molho bolognesa. Pode colocar frango, pode colocar no macarrão. Pode usar aí em todas as receitas que você quiser. Inclusive, congelar também. Colocar nos potinhos, né? E congelar. Olha só que lindo que ficou esse molho, gente. Pessoal, tá muito lindo, né? Eu coloquei aqui umas folhinhas de manjericão para enfeitar. E olha que lindo que ficou. Ficou maravilhoso, né, pessoal? E o cheiro, gente? O cheiro aqui tá divino. Ele ainda tá um pouco quente. Olha só que lindo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, tá bom? Que isso é muito importante aqui para o canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro aí das próximas receitas, tá bom? Então, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.